Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included, a nossa base quebrando gelo, e parece que está tudo ok, a máquina de gelo aos poucos está retomando, eu vi que tem um detalhe aqui, eles estão pegando neve e eles estão entregando... Ah, eles estão fazendo entrega manual, não porra, por isso que eu estou vendo que o negócio às vezes não está indo, vou copiar isso aqui e colar aqui, eles estão fazendo entrega manual de neve aqui, por que está faltando neve ali na frente? Lembrando que isso de permitir o uso manual ou não é mod, tá? Deixa eu ver se está tudo desligado aqui, a colheita, tá, está tudo desligado, deixa eu ver, aí já começou a entregar a foca aqui embaixo aqui agora, Então vamos fazer o seguinte, já que já tem foca ali, vamos aplicar aqui mais uma sala, desliga aqui, aí Boa, olha a quantidade já de etanol aqui, ó, menos 34, mano, é muito roubado, menos 34, o bicho produz o negócio geladão, é muito roubado, é demais, aí isso aqui já está vindo para cá, Ele está juntando com esse outro aqui e está juntando com esse outro aqui, que ainda tem bastante, então qual que é a ideia para a gente voltar aí para a produção normal de comida? É, eu abri as paredes aqui, tá, mas eu já fechei de novo, eu abri as paredes aqui na lateral para diminuir a pressão e mantive as bombas ligadas lá, ó, então já está quase já chegando onde a gente precisa, Que é abaixo de 10kg, e essa aqui é a minha última flox, né, só tem essa e mais o ovo que está aqui, ó, certo que nasce, daí vai dar certinho, vai dar certinho, porque já já estabiliza aqui de novo É, o oxigênio, né, abaixo de 10kg, e aí já fica tudo certinho, ó, aqui embaixo está 11, aqui está 11 também e aqui está 12, ó, né, eu abri as paredes aqui para facilitar E agora está uma média aqui de 4kg aqui de novo desse lado, mas os duplicantes respiram isso aí rapidinho, então vamos lá, nesse episódio aqui vamos, é, dar aquela esticada na produção De eletricidade, como eu falei, acho que eu vou dobrar, né, esse lado aqui, vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui, só copiando e colando É, eu não consigo ver o que que é, né, o mod não está mais mostrando quais são as coisas que estão sendo copiadas, então é meio perigoso Mas eu vou arriscar Eu vou arriscar Daqui para cá, é isso, né É isso E aí a gente vê aonde deu erro e aonde deu bom É, parte dos cabos de automação não vai ter como dar erro, tá, 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 tá Vamos descer por aqui Não tem problema eles construírem aqui, certo, e aí nós vamos dar entradas Aqui vai estar tudo conectado num só, e aqui embaixo que vamos ter que fazer alguns ajustes Essa escada sai Esses fios aqui eu vou trocar, né Tá, e aqui vai ter uma saída ainda de cabo de alta tensão que é o que liga lá do outro lado Tá, agora vamos abrir esses espaços aqui para eles chegarem lá, ó Para eles conseguirem construir toda aquela parte de dentro E a gente vai fazendo os ajustes lá embaixo Vai porta Não sei nem se precisa de isolamento térmico, tá, para o lado da base lá Porque essa desgraça aqui nem, mano, não gera calor isso aqui Quase nada Vou colocar as portas divisórias aqui, assim Né, para não perder o bônus aqui dentro E esse cabo aqui, ó Vamos forçar a desconstrução dele E já plugar aqui o adaptador É, agora o chumbo foi, hein Começar a parar de usar o chumbo Brocar o metal E aqui Vamos acelerar esses cabos aqui, ó Acelerar esses cabos aqui Eu consigo desconstruir esses aqui de baixo Desconstruir esses daqui, ó Assim Porta aqui, porta aqui, certo? Aí como é que ficou a parte dos gases agora? Ok Pode ser assim? Provavelmente não, né? Vou fazer alguns ajustes aqui Mas por enquanto não me atrapalha, não Desde que eles estejam construindo os cabos de automação Não tem problema Termina essa sala aqui primeiro, ó Dessa forma E aí o que nós vamos fazer agora? Vamos ir buscar essa fumarola aqui, ó Vou botar ela pra jogo Vamos desconstruir Construções Tira aqui, ó Tira aqui por gentileza Pra eles perderem o acesso E... E depois tira aqui Pra eles perderem o acesso também Aí, tira aqui também agora Alguém preso? Não, ninguém vai conseguir acessar lá E agora nós vamos acessar aqui com trajes Porque nós vamos trabalhar essa fumarola aí Nesta linha aqui, ó Certo? Pode remover tudo isso aqui Como é que nós vamos brincar com essa fumarola? Deixa eu pensar Tem tubulação de oxigênio passando por aqui Que nós vamos ter que trocar ela Porque senão ela vai ferver Esse oxigênio vai ferver aqui Vai me dar trabalho depois Eu tinha falado isso, né? Quando eu passei essa tubulação aqui Mas eu falei que depois trocava Então chegou a hora de trocar Vamos construir Isso aqui Até aqui, mais ou menos De cerâmica Vamos lá Como é que eu vou trabalhar esse hidrogênio aqui? Vamos pensar Vamos fazer... Só baixar a temperatura Pra depois tirar ele daqui E levar ele quente pra lá Acho que é o suficiente, né? Não precisa nem de resfriar ele A gente consegue usar ele quente tranquilo Acelera este processo aqui Por gentileza Certo? E aqui... Eu vou puxar pra esquerda Porque não faz sentido puxar nem pra cima Nem pra baixo Puxar pra esquerda Uma turbina provavelmente é o suficiente E aí como é que a gente vai resfriar essa turbina? Eu acho que dá pra usar a própria atmosfera Aqui do lado de fora, tá? Mas se não der também Depois a gente vai... A gente vai descobrir Nós vamos fazer a técnica do gotejamento Pro lado de cá Então isso aqui Tem que sair fora Isso aqui tem que sair fora também Todo esse lixo aqui tem que ir embora Então A saída de líquido vai ficar aqui A altura Vai ser Essa aqui Acho que tem que ser um pra cima ainda Tem que ser um pra cima A altura vai ser essa aqui Vai ser assim O lado de lá esquece, né? Não tenho como usar o lado de lá Aí esse hidrogênio ele vai deslizar por aqui Vou utilizar aqui uns blocos condutivos que a gente tem Pode ser aço, não tem problema Esse hidrogênio ele vai deslizar por aqui Trocando temperatura Vou deixar aberto aqui por enquanto Tem água poluída aqui em cima Que a gente pode utilizar Tranquilo pra fazer esse resfriamento aqui A gente pode criar um loopzinho aqui Que resfriaria só a turbina Porque o hidrogênio não Tem muita diferença não Puxar mais pra cá Não faria sentido Um, dois, três, quatro Desceria aqui E aqui ficaria a bomba A gente muda aqui pra blocos Adiabáticos Até aqui E ali no final ficaria as bombas Acho que é isso Puxa pra cá Tô chegando? Aqui demora mesmo Porque é linha reta, né? Turbininha, vapor aqui Aqui ficaria as bombas Acho que é isso Vou trocar mais um pouquinho De temperatura aqui Sem problema Vou abrir um buraco aqui Da descida do... Não precisa disso tudo não, tá, gente? Eu tô só Firolando aqui Porque aqui eu quero Se eu não conseguir gastar Todo o hidrogênio Que eu acho difícil Eu não conseguir gastar É que essa fumarolinha aqui Ela é boazinha, viu? Ela é 350 Ela aguenta um... Um gerador aí Produzindo incessante Pra sempre Tô chegando já Eles vão terminar Toda essa parte de baixo Aqui Vai descer o cano Aqui Saída de líquido Vai parar aqui o material Então aqui nós vamos precisar De duas bombas de aço Dessa forma A turbina vai tá ligada Qualquer coisa que ela produzir excedente Liga aqui Tem tudo que precisar Ficar ligado aqui dentro Aqui a gente coloca Um transformadorzinho pequeno No final E ele vai dar energia Pra tudo aqui dentro É... Aqui ainda vai ter uma... Uma ligação pra ser feita aqui dentro Então já puxo até aqui Como tá baixa a temperatura É que eu vou... É, o pet... Pior que por cagada Esse petróleo já tá perfeito aqui Só que Essa fumarola Ela solta 500 graus A gente põe uma placa De condição térmica Aqui E eu consigo manter Esse petróleo Sempre na temperatura Do vapor Que vai tá aqui dentro Ou por mais quente Que seja Sempre já vai sair Trocando temperatura Pro lado de cá É Aqui vem uma saída De líquido E provavelmente A válvula de líquido Ela só vai até 75 graus Aqui ela vai até 275 Eu acho que ela vai aguentar Na verdade não é essa, né? Essa aqui Essa aqui Ela nem precisa ficar aqui dentro, tá? Tô colocando aqui dentro Aqui de alegre Porque ela pode ficar Do lado de fora Tranquilo Inclusive ela deveria Ficar do lado de fora Pera aí Daqui a pouco eu vejo Como é que vai entrar Porque tem que entrar petróleo nela Vamos ver se eles já terminaram aqui tudo Ô louco Já terminaram Tá, por que vocês não estão ligando? Porque vocês não estão Com automação Geral aqui, né? Que seria Este e este Pronto, agora nós dobramos A capacidade elétrica E provavelmente Depois eu vou triplicar ainda É bem provável Tem que tomar cuidado com o chumbo Tem que subir escada aqui Que ainda não passa nenhum líquido Mas tem água poluída Aqui em cima Que a gente pode utilizar Inclusive eu já vou até puxar Para encher o reservatório Até aqui Eu tirei as escadas Caceta Aí, agora sim Todos ligados Show Só a configuração aqui Que tem que estar igual Todas as baterias Ok Como é que ficou o hidrogênio Nessa brincadeira? Ficou uma zona só, né? Mas no final das contas Ainda sobrou um aqui Uma bomba Para puxar o hidrogênio Para onde eu quiser Vamos botar Essa fumarola Para jogo Porque Daqui para frente Já não vale mais a pena Deixar ela parada Não, certo? E falando em botar Para jogo Tubo de gás Adiabático Que vai puxar Para cá E aqui A gente vai Dividir Tirar esse bloco aqui Que nós vamos fazer caquinha Isso aqui está inacessível? Não É, tinha que ser o último bloco ali, né? Porque esse oxigênio Vai ser empurrado para cá Essa aqui está inacessível Aí, agora Se acelerar essa água aqui Uma aguinha geladinha Já para começar o sistema Já com o pé direito Ok E vocês Por enquanto Sem eletricidade Para vocês Como é que eu vou trazer Petróleo para cá? E tem que ser petróleo Refinado Vou pensar Eu não tenho, né? Acho que eu não tenho Eu até poderia usar Petróleo normal e água Só que a água Vai ficar fazendo vapor Lá dentro Aí é complicado Teria que produzir Mais um pouquinho De petróleo Aí, como eu falei O oxigênio foi empurrado Aqui para o canto Fazer um bloquinho aqui Só para empurrar Esse oxigênio para cima Aqui eu já posso fechar Como é que está aqui A quantidade? 200 quilos Tomar cuidado Porque senão depois eu Perco esse cara aqui Pode fechar Aí, beleza Agora pode fechar de novo Vou ficar de olho aqui Para não perder Eles imparam Tudo aqui dentro Só que tem que tirar Essas garrafas daqui agora Joga aqui embaixo Depois eu me viro Com elas Vamos ver para cá As duas Vamos jogar para cá Aí eu crio aqui Agora Como é que está aqui? 400 quilos Mais um pouquinho Mais um pouquinho Olha como já está gelado Olha Que beleza Tem um filtro aqui Aqui uma saída De alta pressão Combinado com Sensor de elemento Combinado com Uma porta não Combinado com O cabo de automação Quanta combinação Quem vê Pensa que sabe O que está fazendo Certo Eu acho Que eu posso usar Deixa eu pensar Eu posso usar Por enquanto Deixa eu ver Talvez mercúrio Eu posso usar mercúrio Puxar Esse mercúrio Para cá E para cá Levar ele lá Para cima Opa É aqui Acredito que Assim Aí vai ter um Plears aqui Na verdade É aqui o Plears Esse aqui Junto aqui Uma ponte aqui Uma válvula Aqui E outra ponte Aqui Certo Agora o que eu tenho Que fazer Fechar aqui Esse cantinho Depois fechar Aqui também Aqui é Hidrogênio Beleza E aqui nós vamos fazer O seguinte Eu vou dar a entrada Nesses últimos Aqui de cima Com prioridade Para o cano Preciso trocar Tudo aqui Para diabático Né Essa parte de cima Eu acho que Não vai fazer Muita diferença Tá Mas eu vou trocar E aqui nós vamos Trocar A maneira Como vai chegar Lá em cima Trocar isso aqui Para diabático Tem que mudar Só a prioridade É O material Tá indo na base Tá indo embora O material E aí aqui Nós vamos fazer o seguinte Vai uma ponte Aqui Ela tinha que pegar Bem no encaixe Aqui né Tem que ser um Para cima Tá errado Ela vai ir aqui Essa ponte Vai aqui E o encaixe dela É aqui É assim Ai droga Deixei entupir aqui É Eu acho que Pela diferença De pressão Da turbina Puxando Talvez dê Talvez dê Vamos Dar aquele Pliers Macetoso Aqui E como é que eu faço Para puxar Essa água De volta Constrói o cano Aqui Então Cada Que não mudou Cada mil quilos De água poluída Gera Um quilo De terra Quando vira vapor Espero que não tenha mudado Vamos fazer aqui Uma entradinha Essa garrafa De petróleo Já ficou No lugar Perfeito Vamos esvaziar Ela Coloca aqui Peraí Peraí Que eu tenho Que eu tenho Que dar um Pliers Aqui Na parte De trás Desse cara Por enquanto Faltou a ponte Aqui É Meus amigos Botar uma Fumarolinha De Hidrogênio Para jogo Aí Boa Está voltando Já a água Poluída Para cima Nem precisava Dar ponte Aqui Esse cano Vai sair Inteiro Vou até Tirar a ponte Não precisa dar ponte Em lugar nenhum Aqui Pliers aqui Deixa eu ver Como é que está A plantação Lá Se já baixou A pressão Beleza Já achou Já voltou Ao normal Então Desabilita Você Desconstrói Você Pode Desconstruir Os dois Na verdade Voltou A produzir Plumes Quest Voltou A produzir Aqui embaixo O BAMUT E aqui Falta água Tem que trazer A água Para cá Constrói De novo Aqui Aí Pronto Retomamos E aí Bem na hora Os bichinhos Voltaram A ser alimentados E aí Vai voltar Ao normal Minha produção De Entre aspas Minha única Produção De madeira Atual Certo Aí Como é que vai ser Isso aqui Depois eu ainda preciso Fazer alguns ajustes Mas não chegou ainda aqui o mercúrio Vem pra cá Passa por aqui Sobe aqui Ah tá Tá desconectado Esse cara aqui Ele vai jogar 0.01 Né Não 0.1 E aqui é grama Esse aqui Então ainda estamos falando De 0.001 Quilo Né Já foi alterado Já foi Tá Conecta aqui E Arranca fora Isso aqui Ela dormente Ela volta Daqui 23 ciclos Tá bom Bem na hora Eu fiz aqui Porque Depois eu ia perder Todo o processo dela Deixa eu fazer um airlock Aqui Minhas naftas Lá no final Tem 161 quilos Volta aqui Não vai embora não Filha da mãe Eu vou secar também logo Não Essa aqui não Essa aqui tá segurando Essa água aí Aí vamos levar Essa nafta pra lá É Inclusive O segundo viveiro aqui Eu não tô deixando Passar pra lá Ó Travou aqui Pera aí Deixa eu já ajeitar isso aí Calma aí Calma aí Que enquanto a gente Fazia isso Outras coisas aconteceram É Vamos lá Pera aí Temperatura da água 14 graus É Dá pra deixar mais um pouquinho Mas aqui ó Eu preciso liberar Agora Gelo Pra cá também Fez um bloco aqui Do nada mano Não sei por que que fez Esse bloco aqui Carrega Olha Aí Pluga Aqui Já tem quantas focos Aqui ó Tá vendo Já tem 3 já Calma lá Porque agora aumentou A velocidade da produção De gelo Ô meu filho Não era Pra perder esse tempo Tudo aí não Cancela Cancelamento errado Vamos lá Cadê Aqui ó Esvaziar Acho que eu já posso Assim que eu fizer o airlock Aqui eu Deixo aqui dentro no vácuo Ó Então agora O que que nós vamos fazer Aqui já tá plugado Aqui Então Eu não sei se o hidrogênio Já vai subir na primeira Eu acho que pra garantir Eu vou trazer uma garrafa De hidrogênio pra cá Tá Só pra Desencargo de consciência Porque eu acho que não vai subir O hidrogênio ali Pode ser que dê ruim Aqui eu tenho que dar um Clear Pronto Aí Ah legal Esqueci aqui ó Só botar uma ponte aqui Pra ter uma direção só Aí beleza Deixa eu fazer uma garrafa De hidrogênio Cadê Pode ser aqui ó Mas nós subi 10 Só uma garrafinha Só espero que o hidrogênio Suba Pra cá né Então é se ele não subiu Quebra esse bloco aqui ó Aí ele sobe O objetivo é só Deixar que o hidrogênio Fique aqui em cima Essas portas aqui Tem que tá tudo aberta Tem quanto já Tá bom 10 quilos Tá bom Move pra cá Eu acho que com o mercúrio Vai dar certo Eu tô Tô confiante Vou esvaziar Beleza Agora eu que suba né Acho que eu já posso até ligar aqui Beleza É Tá Ele foi pro lado errado Ah Subiu ó Subiu Mas aí eu vou quebrar esse bloco aqui Só pra deixar ele passar Certinho Tá bom É provável que eu vou ter que mexer Em alguma coisa aqui né Ó Certo Ficou só Hidrogênio ali em cima ali agora Deixa eu desligar as bombas aqui Só um minutinho Aqui Só um minutinho É E vamos ver se já começa o processo De pressurizar o hidrogênio aqui em cima Vou ligar aqui agora Tá O mercúrio Ele vai vir pra cá Aqui ó O mercúrio vindo 40 graus Mercúrio vaporiza em 500 E cacetada né E aqui nós vamos começar a puxar esse hidrogênio aqui Tá Vamos começar o fechamento Acho que já tá tudo certo já Eu vou deixar pingando infinito mesmo tá Não vou colocar nenhuma válvula não Pra travar Por Por pressão Eu poderia até usar a válvula de plástico Lá do lado de fora Certinho ó Certinho Ah eu tenho que colocar sim Pera aí que eu tenho que colocar Pera aí Dá um clears Aqui Eu tenho que colocar aqui Não pode ficar no vácuo Aqui dentro Aqui não pode ficar no vácuo Ou pode Vou deixar Pera aí Como ela tá Tá fechando aqui Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso De onde veio esse cloro Putzinha cloro lá dentro Tá Deixa rolar Vamos ver o que vai acontecer O cloro acabou subindo também Filha da mãe Mas ele vai descer Deixa eu ver o que vai acontecer aqui Deixa eu cancelar aqui Cloro tentando descer Não vi que tinha um pouquinho de cloro aqui dentro Acho que eu vou Botar a válvula aqui sim Vou desconstruir essa aqui Do lado de fora Que eu vou botar a válvula de plástico Que a gente pode automatizar ela Pra ela só deixar passar Quando Certo Trocar aqui agora Como é que já ficou uma bolha aqui dentro Que vai pingar lá dentro Ela vai me zoar Ah Marcelo Você ainda olhou pra 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 válvula E falou não né Beleza O que vai aqui A válvula A válvula ela andou Ela Essa válvula já foi bugada Várias vezes né Pra quem já acompanhou Várias séries minha Já viu essa válvula aqui Fazer cada firula Eu não sei Mas eu acho que eu não posso Colocar esse sensor aqui ó Esse sensor aqui Vai ficar pingando Vácuo direto Ó Aí Aí tá vendo ó Ela tá marcando aqui Em quilos ó A outra válvula Marca em gramas Então essa aqui é 0.001 né Não é 0.01 mesmo 0.001 Aí ó Tá vendo Essa é a diferença entre as duas válvulas E aí ela vai deixar passar só isso E nós vamos colocar aqui Um sensor de ar aqui dentro Com o cabo E vai resetar ela Será que ela Nossa Não sei E a eletricidade né A temperatura aqui tá legal Vamos ver se tá tudo certo aqui Com as minhas plantações agora Só falta trazer água né Pro Pra cá Vamos dar uma olhada aqui Que a gente pode aprontar Toda a água que tá do lado de cá Eu não tô usando Essa água Esse aqui o certo já era Tá mandando todas essas águas aqui Pro filtro Na verdade desse lado só tem Não tem três né Cadê o outro geyser aqui Aqui ó Começar a mandar tudo isso aqui Já lá pra cima Pra filtragem Esses canos aqui Vamos começar a arrancar tudo Eles tão me atrapalhando visualmente Essa água aqui Vamos dar o destino Que seria esse aqui né Não Não é esse É esse aqui ó Aqui ó Eu já gasto essa água Essas bombas aqui também não existem mais Aos pouquinho nós vamos deletando A base antiga Vê o que que tem aqui na impressora Pra nós Gelo 4 toneladas Essas portas aqui também não tem Eu podia já fazer um lugarzinho Já pras topeiras Lá em cima né Isolar essas topeiras Alimentador de criatura Também sai fora Opa Ih caramba O vulcão tá Cada vez menos água aqui Que perigo Fiz uma barreira aqui ó Eu criei uma barreira térmica aqui Que aí se subir o vapor aqui Ele vai trocar a temperatura Com a placa de condição térmica E vai voltar a ser água de novo Mas parece que Isso aqui sem energia É porque Derreteu o fio Que é de chumbo Preciso lidar com esse vulcão aí Que agora ele já tá me atrapalhando já Eu vou até isolar aqui logo Deixa esse magma aí Acumulando aqui É Se ele acumular demais Pode quebrar né Tá mas por enquanto Ele não pode mais pingar aqui embaixo não Ele já tá me atrapalhando Ó a barreira térmica O que eu tô falando é essa aqui ó Então o vapor não consegue subir Ele vira água de novo E pinga lá embaixo Vamos lá Aí aqui é Já tá configurado Então aqui vai mandar um sinal Toda vez que estiver acima de Um quilo E aí vai ter Não peraí Deixa eu colocar acima de zero Vamos ver se vai funcionar aqui Peraí Plug aqui Tá lá Ele deixa passar Tá deletando Tá deletando Quero que fique no vácuo aqui dentro E aí depois a gente configura certinho Mas antes não tem jeito né Eu tenho que esperar Essa porcaria desse cloro Sair todo daqui Bom pelo menos agora Tá virando Tá deletando né É tá deletando agora Beleza Vamos ver como é que ficou A temperatura aqui da Olha aí Temperatura da geração de oxigênio Já tá Pingolando pro verde Aqui dentro Estamos falando De um vapor Já completamente estabilizado Aqui em cima também E a temperatura da água Lá da ponta Está em 12 graus agora Tá bom Ó o outro viveiro aqui Já tá ativo também Ó Vamos liberar ele também Ó o clears Aqui É pior que tá passando Até lá no final né O gelo aqui Não é pra passar não Acho que não tá entregando Ah não tá Porque tá desligado Beleza E vamos entregar Pra cá também Pra cá e pra cá Então já já Essas Foquinhas aqui Vão começar a morrer de fome Olha o tanto de foca O problema é que Essa porta aqui Ela tá me atrapalhando Pra laçar as focas Tá mas o meu foco é aqui Aí Ficou no vácuo Então aqui Só vai ligar Quando tiver acima De 500 gramas Tá E aí ela volta A produzir aqui Antigamente Quando não tinha Esta válvula medidora De líquidos no jogo Era um inferno Fazer isso aqui Porque aí Ficava pingando Pra sempre aqui E aí Acabava enchendo Uma piscininha Aqui embaixo Era chato Mas agora Está resolvido Então agora Vamos finalizar Aqui o fechamento Tá tudo certo Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui E aqui Rapidão Tá a ideia É exatamente esta Que o hidrogênio Passa por aqui E chegue aqui Já numa temperatura agradável Vocês vão deixar Esse aço Aqui mesmo Não vou deixar Não Aqui eu nem preciso Fechar Eu ia até fechar Aqui Mas eu acho Que vai ficar Muito ruim A passagem Então eu vou deixar Aberta aqui Eu vou colocar Aqui umas placas De condução térmica Assim Era pra ter colocado Uma aqui Era não Vou colocar Vou abrir aqui De volta Falta quanto Pra ela voltar Beleza 18 ciclos Tá tudo em casa Tá tudo certo O meu único medo Aqui É o seguinte Eu vou até manter Do lado de fora Aqui esse airlock Desse jeito que tá Porque eu tenho Um medo aqui Vou deixar dois De altura aqui Porque Pode ser Que essa bolha De petróleo bruto Aqui Não Não vai acontecer Não vai acontecer Ela não vai converter Pra petróleo Tô confiante Tá bom Assim Vou deixar desse jeito Certo Liga aqui de volta Beleza Eu preciso só Colocar aqui Uma automação Nessas bombas Sensorzinho de ar Aqui E aqui Mostrar aqui Rapidão pra nós Pra gente poder finalizar Por cima da carne seca Certo Então Vai ligar Enquanto estiver Acima de um quilo Só Aqui na verdade O ideal era Puxar tudo Ah Tanto faz Só fechar aqui De volta Pronto A gente fica de olho Aqui Vai ter que esperar Ela voltar A atividade Tá É Vai ficar preso Aqui pra sempre Esse Esse cloro Aqui Vamos fazer o seguinte Vou abrir aqui E vamos ligar Certo Pra puxar esse cloro E esse oxigênio Aí Já está ficando No vácuo Já Isso Boa Vem pra cá oxigênio Foge não Tô vendo sua malandragem Vem pra cá Aí Pronto Beleza Agora aqui Só acima De 500 gramas Fechar aqui Pra fazer uma paredinha Beleza Pronto Com isso Finalizamos O setup Da entrada Do hidrogênio Então essa fumarola Aqui agora Ela não está mais Inativa Ela está sendo 100% Utilizada na base Só eles fecharem aqui Eles não vão conseguir Tirar esse troço daqui Só pra zoar meu visual Pronto Agora sim Vou copiar as configurações Desses caras aqui Pra eles também Fabricarem chips Esse aqui Tá fora da sala Mas é porque eu tenho que Botar uma portinha Aqui E Pronto Finaliza o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Tô preocupado só com a quantidade de líquido Que eu deixei entrar aqui Tô um pouco preocupado Pra falar a verdade Mas aí a gente dá um jeito Se caso Pressurizar Porque a turbina Ela sempre vai estar puxando 4kg Então a gente vai ter Essas bolhas de 4kg Que vão encher aqui Então no caso Vai ser 4 8 12 16 20 20kg A gente vai conseguir tirar daqui 1,2,3,4,5 6 Acho que dá Acho que dá Porque o espaço que tem do cano ali Acho que vai ser possível Aí Perfeito Então esse é o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau Tchau